Todo mundo a pôr olho e eu nem tá seca e moda Mas o sué que incomoda, ouve os milhões de Angola Ô gabara, essa malta cheia não encara Ninguém vão perder, só não para Florianzo, tua dã na cara Senta a vibe de todos meus niggas Corre enquanto não viras comida Mãe catuga tão mais agressiva Fama boa de entrar e mudar a vida Sou da minha mamã Bate, 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 sei que vais furar É melhor desafastar porque eu sou tura Tô podendo e ninguém tá na minha altura Sou péssima criatura e não vem só fama Vem também grana Dia e noite focada, sussurra Como beat, ninguém me segura Isso é benga, não tão em altura Não estamos a abolir, não tenta me seguir Aprende com a malta, passa a nos ouvir Caso a dia, não faço experiência Vos trazendo mais eficiência Tanto work, bate incontinência Work a sério, work a duro Work a...